Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vim fazer a abertura aqui de caixa da Cacau Show. Na verdade, abertura de sacola, né? Eu acho que vai ser meu último pedido antes da Páscoa. Gente, eu ainda tenho aqui algumas coisas infantis, então eu não peguei nada infantil. Peguei só coisas e produtos para adultos, que eu tenho tido pedido, tá? Estou com pouca opção. Então, vocês viram na outra abertura de caixa, né? Que eu comprei umas trufas e eu coloquei assim, ó, na caixinha. Não dá pra ver. E fiz assim. Ó, fiz assim também com as canequinhas da Natura, que eu tenho algumas unidades. É isso, gente! Eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e também me sigam nas redes sociais. Olha, peguei esse ovo gourmet, que vem com nuts. Ele tem castanhas glaciadas. Acho que são castanhas, deixa eu ver. Eu vi em algum lugar, acho que são castanhas glaciadas. Ele é lindo, gente! Olha a caixa. Essa caixa dá pra guardar de recordação aí. Eu não gosto de abrir, não, mas ele tem uma cápsula. Eu vou ver se dá pra mostrar através da cápsula, tá bom? Olha isso! Meu Deus! Eu vi um vídeo que eu vou tentar deixar um pedaço do print do vídeo que eu vi pra vocês. Que coisa linda! A casca dele, além de ser toda cheia de castanha, toda... Quando parte assim, ó, tem um recheio bem molinho. Olha que dá pra ver aqui, ó. E, e, meu Deus! Esse ovo tá R$ 159,90. Não é um ovo de páscoa barato. Eu comprei ciente disso. Eu tinha um resgate de ponto lá. Eu tinha R$ 95,00 pra resgatar. Resgatei, paguei o complemento desse ovo. Porque não dá pra pegar só o resgate. Você tem que fazer a compra mínima. E... É... Apagar. A compra mínima é apagar. E o restante você pode pegar em produtos. E aí eu peguei... E peguei também uma dessa de pistache. Eu já tinha pedido dois no meu primeiro pedido. Vendi os dois. Agora eu pedi mais um. A minha filha queria um. Só que a minha filha até desistiu do dela. Porque a gente vendeu. Depois ela falou... Não, mãe. É melhor me comprar agora não. Mas eu tô achando que ela vai acabar querendo ficar com esse. Esse aqui já não dá pra ver. Na cápsula dele ele é enrolado no laminado. Então não dá pra ver como é que ele é dentro. É de pistache, tá gente? Olha. Eu gostaria muito de pegar os mini shows. Que são aquelas caixinhas com os bombonzinhos dentro. Que dá pra vender bem baratinho. Tem uma boa saída. Mas eu vendi todos no Dia Internacional da Mulher. E não consegui pegar mais. Não repôs lá na loja que eu pego o produto. Então eu apostei nessa barra de chocolate. Que é em formato de ovo de páscoa. Tô achando que tá dando um delay aí na gravação. Espero que eu esteja enganada. Então eu peguei seis. Peguei um de chocolate branco. Que é pedido de cliente. Eu ainda tenho um ali de chocolate branco. Que ela pediu dois de cada. Dois chocolates brancos. E dois de chocolate ao leite. Que é de castanha. E doce de leite crocante. E o de chocolate branco. É de amêndoa caramelizada. Eu peguei seis, tá? E já tem mais um branco ali. Que já é da cliente. Aproveitei e pedi também um ovo de páscoa. Ai meu Deus. Amassei aqui a etiqueta dele. Dentre as opções. É... De ovo de páscoa que tinha lá. Eu achei esse. Estava com preço bem legal. O tamanho dele é bom. E o... E tinha também o lacrême. Só que eu já achei o lacrême mais caro, tá? Esse aqui estava com preço maravilhoso. Eu acho que vai ser mais fácil de sair, tá? Eu confesso pra vocês que agora que falta pouco tempo, né? Faltam o quê? Uns dez dias pra páscoa. Eu tô ficando um pouco apreensiva. Tem gente me pedindo coisas. Mas eu não quero mais fazer pedido. Se eu pedir... Se chegar lá na minha loja. Que eu faço que eu pego o produto. É os mini shows. Esse eu vou pegar. Vou postar bastante. Porque também tá vindo o dia das mães aí. E se eu não vender agora tudo na páscoa. Eu vendo no dia das mães com certeza. Tá? É isso. Um pedido bem pequeno. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.